Tomou um baita susto, quase sai correndo. Naquele chamado, diz aí, meu herói, meu herói, tem coisas que a gente não faz. E foi bonito demais, mas hoje eu tô sofrendo, fui rica de amor. E foi bonito demais, mas hoje eu tô sofrendo, fui rica de amor, e hoje eu tô sofrendo. Toma pra cima aí! Eu tô sofrendo, caca! Caca, 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 só você quer que eu vou...